Ontem, hoje e sempre. Apoio cultural. Produtos Fortaleza, o mesmo sabor em novas embalagens. Realmente, hoje o carnaval perde, porque primeiro, não tem clubes. Só o Náutico faz uma festa antes do carnaval, que é o carnaval da saudade. E tem uma festa infantil no domingo, me parece. Quer dizer, nós não temos mais movimento de clubes. Eu não sei porque os clubes se acabaram. Quer dizer, não sei porque os clubes não têm mais movimento. Os que estão aí estão à beira da morte. Então, é realmente triste ver a situação de Fortaleza, porque você não tem um clube para ir de domingo. Você tem o ideal, o Iate, que é muito bom também. Mas não tem mais aquela quantidade enorme de clubes que tinha. Primeiro, porque ficou difícil. O pagamento do IPTU de um clube é um negócio seríssimo. imenso. E a prefeitura deveria fazer um estudo para dar a esses clubes uma situação melhor, desde que eles participassem das festas programadas, dos eventos programados da Secretaria de Cultura. que fizessem reuniões nos clubes, etc., etc., etc. A prefeitura fizesse com que os clubes participassem da vida das pessoas. Isso seria muito interessante e os clubes teriam a obrigação de fazer. Ceder os espaços para que a prefeitura fizesse lá escolas, aulas de dança, aulas disso, daquilo, daquilo outro. Música, que é importante também e tal. Mas não. O clube vai se acabando, se acabando, se acabando e morre. Infelizmente, eu lamento profundamente, porque eu tenho um clube aqui do meu coração. Mas, sim, nós vamos perguntar aqui à Marisa. Marisa, o carnaval de Portugal se realiza porque tem carnaval no Brasil ou lá já era, sempre foi... Não, não. No entanto, o carnaval do Brasil é a influência dos portugueses. Sim, nasceu, veio de Portugal. Exatamente. Como está isso, como é o que você chama? Exatamente. Estronda, como é isso? Intrudo. É, herança já é mais medieval também, né? Já é uma festa medieval. Medieval, é. É. Eu sou da linha que acredito que o carnaval realmente veio pagando. Aí vão de fantasia, tem carro legórico. Aí depois, ah, sim. É carro ou é jumento? Não, é carro. É carro. É caro legórico, sim. É mais roupa o carnaval lá. É muito parecido com o nosso, só com muito mais roupas. Mas não tem uma coisa? Biscoito fataliza. Não tem. Não tem, não tem. E sempre que o portaleza não dá certo. Vai sim. Bom, vamos então sequenciar o programa. Perguntando aqui ao nosso Gleitson. Gleitson, o que você achou como músico, está achando como músico, dessa programação de carnaval em nossa cidade? Augusto, como eu falei no início, eu sou fã dessa questão da democratização do carnaval popular pela periferia das grandes cidades. Quer dizer, isso dá oportunidade para a inclusão, para que as pessoas que não têm acesso aos clubes, que elas tenham a sua opção de brincar os carnavais nos seus bairros. Enfim, eu acho que esse é o papel de uma política pública exatamente democratizar. Eu acredito que os carnavais de clubes ainda vão voltar, porque no Brasil a gente sabe que é um ciclo. Avança, depois retroage. Mas eu acho que está consolidado esse carnaval de rua, e não só em Fortaleza, mas em cidades que não tinham tradição de carnaval, e que, graças a Deus, está bastante diversificada. Muito bem. A Marisa. Marisa, o carnaval, o que mais chama a sua atenção nessa época? As fantasias, as músicas, as famílias nas ruas? Eu, como sou da dramaturgia também, me chamo muita atenção, em primeiro lugar, a narrativa, tanto a narrativa visual como corporal, etc. Primeiro os carros alegóricos, depois as fantasias e depois o enredo. E eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Vanira, uma grande amiga carnavalesca de São Paulo. Hoje eu não sei o que ela anda a fazer por lá, se ela está no juizado, ou se ela está mesmo ainda fazendo os carros alegóricos. Então, beijo, Vanira. Bom, gente, vamos então lembrar as músicas do carnaval de antanho. Só que, no antanho, as coisas eram diferentes. As moças eram moças, donzelas, e hoje... Bom, não chega, vamos tocar a musiquinha aí. Simbora! Simbora! Eu acho é pouco, eu quero é mais! 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 Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero perdoar uma vez passando na rua, avafando Tomar uma de ouro e cair no passo Caber floreiros, caber bola de ouro Rapaz, o ganhador do copo a posição de fé Quero sentir a empregueira e o frevo Que entra na cabeça e depois tomou fogo e acabo no pé Oh, linda Quero cantar a ti esta canção Teus coqueiras, o teu sol, o teu mar Faz vibrar meu coração de amor A sonhar, minho, linda, sem igual Salve o teu carnaval Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo o ladeiro, fazendo poeira, descendo calor Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo o ladeiro, fazendo poeira, descendo calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor Descampei passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio E segura-se não caio E segura-se não caio Fui bater na praça a todo vapor Descampei passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Segura se não caio Eu acho Isso aqui é uma sugestão que eu vou dar aqui Os clubes poderiam fazer as festas Não é preciso de uma grande orquestra Cinco rapazes, quatro rapazes Todos eles muito bem comportados Tocam demais Fazem a festa, não precisa de uma grande orquestra Porque o carnaval é barulho Barulho, no caso, com som bom Com bom barulho, com harmonia É barulho, é pancada Darol, é... Sei lá Eu sei qual é a novidade Hoje, esse conjunto, pra mim, foi uma novidade Eu não o conhecia Quer dizer, faz uma festa Onde quer que seja Quer dizer, os clubes elegantes Precisam renascer Precisam vir de novo Pra mostrar que Fortaleza Tem uma sociedade coesa Que gosta do que é bom Que faz um carnaval Que pode fazer um carnaval Tranquilo e calmo Com essas crianças Que estão aqui comigo hoje Vamos lá Os transa Sancionais Vamos lá Transou Bora-se, bora Um, dois, três, 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 três Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Papados, chotes e chachados Segura as pontas do meu coração Bombas da guerra, magia Ninguém matava Ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Papados, chotes e chachados Segura as pontas do meu coração Bombas da guerra, magia Ninguém matava Ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor As dias daquela fogueira Que me esquentava Pela vida inteira, eterna noite Sempre a primeira Festa do interior As dias daquela fogueira Que me esquentava Pela vida inteira, eterna noite Sempre a primeira Festa do interior Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina Que me ensina em noite e dia O valor do beabá O beabá dos teus olhos Morena bonita na boca do rio O beabá das marinas do rei O beabá da paia Sangrando alegria Magia, magia Dos filhos gigantes O beabá dos baianos Que charmos de força Que nem o beabá do senhor Do bom fim O beabá do sertão Sem chupê Sem colher Sem comer Sem lazer O beabá do Brasil O beabá dos baianos Que charmos de força Que nem o beabá Do senhor Do bom fim O beabá do sertão Sem chupê Sem colher Sem comer Sem lazer O beabá do Brasil Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina Que me ensina em noite e dia O valor do beabá O beabá dos teus olhos Morena bonita na boca do rio O beabá das marinas do rei O beabá da Bahia Sangrando a alegria Magia Magia Dos filhos gigantes O beabá dos baianos Que charmos de força Que nem o beabá Do senhor Do bom fim O beabá do sertão Sem chupê Sem colher Sem comer Sem lazer O beabá do Brasil O beabá dos baianos Que charmos de força Que nem o beabá Do senhor Do bom fim O beabá do sertão Sem chupê Sem comer Sem colher Sem lazer O beabá do Brasil Bom, aquela época Era tudo muito diferente O carnaval do Recife Progrediu É hoje o grande carnaval Em termos de carnaval É o melhor do Brasil Não é o do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Apresenta um espetáculo Belíssimo Para os turistas Para as pessoas Que querem ver beleza Cor E opção de coisa Samba Porque o samba Porque o samba O samba O samba de escola De samba É o mesmo O ritmo É o mesmo Só muda a letra Então Tudo isso É importante Na história do carnaval O carnaval do Recife É o mais animado De gente De pessoas Na rua Fazendo A maior alegria Quer dizer Se nós tivéssemos aqui Três conjuntos transacionais Nós faríamos um carnaval Para valer Na rua E nos clubes Que o que precisa Os clubes se reunirem Com seus associados E dizer Vamos agora Daqui para frente Reviver o carnaval De antigamente Quem Partir na frente Com essa ideia Vai fazer grande sucesso Sem dúvida alguma É verdade? Bom Agora eu quero Ouvir você Medicião O que você vai fazer Nesse carnaval? Augusto Vou trabalhar Vai trabalhar? Trabalhar Vou tocar Você trabalha Vamos tocar aí Em festas particulares Enfim Bares E Enfim Mas Trabalhar 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 E você Vai brincar Vai trabalhar Eu vou Ver meus amigos Trabalharem Eles Eles Tá vendo o pessoal De Portugal Tá com a gente Eu fico só de Carleta Nada Aí vai os quatro dias Quatro personagens Eu vou pro fundo da rede Já não tô mais Fazendo carnaval Nem coisa nenhuma Passou o tempo O tempo A gente vai Ficando velho Vai achando bom de longe Mas Voltando agora Os transacionais Vão tocar Vocês têm os programas Sabe onde vão tocar Eu vou tentar lembrar Que a gente começa Quarta-feira Na culinária da Havan Quinta-feira Faz o Baile à Fantasia Do Chão da Praça Lá no Dragão do Mar Esse é gratuito Na sexta-feira A gente toca Na Praça da Gentilândia No sábado A gente toca No Colosso No domingo A gente toca No Aterro Na segunda A gente toca Na Vila Azul do Mar No Beach Park E na terça-feira Ritmo Urbano E na quarta-feira Faz a quarta-feira De cinzas Lá na culinária Da Havan Também É É Só um pouco Até aprender Exatamente Se não aprender Os ensaisos transacionais Para o carnaval Começaram dia 8 de dezembro De lá para cá A gente já começou Vocês arrebatam Vocês trabalham Com alegria muito forte Passam uma energia Muito boa Eu quase que Vou ir dançar Na frente Bloco Unidos Do fundo da rede Bloco Unidos Do fundo da rede Do fundo da rede Bom Vamos então A ouvir mais Agora vocês tem Uma música Para pedir Qualquer música Que eles tocarem Sendo música brasileira Está bom Quer dizer que você Vem de Carlita A Carlita É um carlito Mais esmalhado É É um carlito É uma releitura Feminina Do Carlito É o meu Cineasta Pedileto Obrigado Vamos lá Vamos Vamos então Os transacionais Na sua Na sua etapa Decisiva Ou definida Ou Encerrada Encerrando Simbora Eu sou a filha Da chiquita Bacana Nunca entro em cana Porque sou família Demais Puxei a mamãe Não cai em armadilha E distribuo bananas Com o sangue Mas Eu sou a filha Da chiquita Bacana Nunca entro em cana Porque sou família Demais Puxei a mamãe Não cai em armadilha E distribuo bananas Com os animais Da minha ilha Que maravilha Eu transo toda Sem perder o tom E a galera toda grita Eu sou a filha E a filha da chiquita 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 Bacana Nunca entro em cana Porque sou família Demais Puxei a mamãe Não cai em armadilhas E distribuo bananas Com o sangue Mas Eu sou a filha Da chiquita Bacana Não cai em cana Porque sou família Demais Puxei a mamãe Não cai em armadilhas E distribuo bananas Com os animais Da minha ilha Que maravilha Eu transo toda Sem perder o tom E a galera toda grita Viva a filha da chiquita Entrepo em Maniperation From Batacumba 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 Oba Batacumba Oba Batacumba Oba Batacumba Oba 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 Atrás do trio elétrico Só não vai Quem já morreu Quem já botou pra rachar E aprendeu que é do outro lado Do lado de lá Do lado que é lá Do lado de lá Atrás do trio elétrico Só não vai Quem já morreu Quem já botou pra rachar E aprendeu que é do outro lado Do lado de lá Do lado que é lá Do lado de lá O sol é seu, o som é meu, quero morrer, quero morrer já O som é meu, o sol é seu, quero viver, quero viver lá Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia, foi na Bahia O trio elétrico ao sol, foi o meu dia, no meu dia O sol é seu, o som é meu, quero morrer, quero morrer já O som é meu, o sol é seu, quero viver, quero viver lá Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia, foi na Bahia O trio elétrico ao sol, foi o meu dia, no meu dia Atrás do trio elétrico ao sol, não vai, quem já morreu, quem já voltou pra rachar E aprendeu que é do outro lado, do lado, de lá, do lado, que é lá, do lado, de lá Atrás do trio elétrico ao sol, não vai, quem já morreu, quem já voltou pra rachar E aprendeu que é do outro lado, do lado, de lá, do lado, que é lá, do lado, de lá O sol é seu, o som é meu, quero morrer, quero morrer já O som é meu, o sol é seu, quero viver, quero viver lá Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia, foi na Bahia Um trio elétrico, eu só rompei o meu dia No meio-dia Não se esqueça de mim E não se perca de mim Não desapareça A chuva tá caindo E quando a chuva começa Eu acabo de perder a cabeça Não saia do meu lado Segura o meu pirro molhado E vamos embora a ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, veja, veja Seja o que Deus quiser A gente se embala, se embala, se embala Só para na porta da igreja A gente se olha, se embala, se embala De chuva, suor e cerveja A gente se embala, se embala, se embala Só para na porta da igreja A gente se olha, se embala, se embala De chuva, suor e cerveja A gente se embala, se embala, se embala Só para na porta da igreja O macarrão mais soltinho O cracker mais tostadinho E a torrada mais crocante Estão de roupa nova Produtos Fortaleza O mesmo sabor em novas embalagens Conheça no mercado mais próximo Ontem, hoje e sempre Apoio cultural Produtos Fortaleza O mesmo sabor em novas embalagens